Pronto, vamos para a nossa aula de português, onde nós vamos falarmos sobre dar continuidade aos nossos estudos referente à unidade 4. Para ler o mundo é preciso de informações, certo? Nós tivemos agora no dia 5 de maio, o dia da comunicação, né? Onde nós trouxemos para a sala de aula alguns objetos antigos relacionados à comunicação, como o telefone que a aluna Salles trouxe, né? Referente ao telefone que era muito usado nas residências para se comunicar com os familiares. Hoje em dia, esse tipo de telefone fixo, né? Em casa, dificilmente é fácil de encontrar, porque não é fácil de encontrar. Por conta dos celulares, né? Que nós atualmente usamos. E que geralmente na sua casa, cada membro da sua casa tem um ou mais, né? Tem pessoas que tem até mais de um celular. Eu não dou conta nem de um, mais de um, mais de um. Então, nós temos aqui um meio de comunicação, que era muito usado no passado. Era o jornal impresso, né? O jornal físico, o jornal de papel. Hoje em dia, você encontra jornais, notícias de jornais, no site, na internet. É isso? Então, vamos falarmos um pouco sobre o conteúdo de hoje. Fazermos revisões, certo? Cidadão consciente, o que vem a ser um cidadão consciente. Que tipo de texto vem falando sobre isso, né? O que é um cidadão consciente? Então, nesse capítulo, você irá estudar sobre propagandas, sobre anúncios e sobre as campanhas de conscientização, né? Que geralmente nos faz despertarmos para algum tipo de assunto atual, tá certo? Além disso, você vai observar algumas regularidades ortográficas. Alguns estudos ortográficos com relação a se escrever M antes de P e B. Isso é uma ortografia que nós já vimos estudando, que vocês vão relembrar mais um pouco, tá certo? Então, aqui nós temos, lá em cima, num prédio, né? Um outdoor, é uma propaganda que fala sobre o quê? Que fala sobre vacinação. Por que a gente lembra de vacinação? Porque aqui tem o Zé Gotinho. Então, tá querendo, essa propaganda tá querendo conscientizar da importância da vacinação. Então, tá divulgando aí uma data de vacinação, né? Esse outdoor é um outdoor que não está se referindo à campanha de vacinação atual. Mas, que vocês sabem, né? Que atualmente o que tá nas mídias sociais de comunicação é referente às vacinações contra a doença do momento, né? Que você já sabe que é o Covid. Então, nós vamos aqui relembrar algumas observações em termos de conscientização. Porque, independente de ter texto ou não, nós que trabalhamos com vocês, a gente tá sempre conscientizando vocês de alguma coisa. Assim, como os familiares de vocês. Como vocês são crianças, vocês têm que aprender as coisas de pequenininho, né? A questão de ser consciente do que é certo. E ser consciente de não fazer as coisas erradas. Tá certo? Então, o texto, o que vem a ser esse texto? Enquanto passeávamos por algum lugar, enquanto nós passeamos por algum lugar, a gente sempre vê cartazes, contextos, né? E imagens, o que? Chamativas, que nos chamam a atenção pra determinadas coisas. Ou pra doação de sangue, ou pra doação de óculos, entre outros. Aqui nós temos um cartazes de divulgação referente o quê? Se tem infância, tem vacinação. Dá importância de vacinar as crianças, né? Então, aqui é uma campanha, um outdoor antigo, como eu falei anteriormente. Tá se referindo aqui ao dia 6 ao dia 31 de agosto, mas não tem especificando o ano nesse cartaz aqui, certo? Então, mas é só pra você ter uma ideia de como que é chamativo, né? Aqui nós temos alguns personagens que fazem parte da vivência de algumas crianças, né? Como a Galinha Pintadinha, o... Que eu esqueci o nome agora. O Zé Gotinha, o Zé Gotinha e esse personagem aqui que vocês conhecem muito, que me fugiu da memória agora o nome dele. Certo? Então, vamos chamar aqui do Pintinho Amarelinho, né? Meu Pintinho Amarelinho. Então, são personagens que, de certa forma, se não fazem parte do seu dia a dia, fizeram de alguém que você conhece. Então, é um outdoor, um cartaz chamativo, colorido e com personagens que fazem parte da vida, que fazem parte da vida de alguém ou que fizeram, né? Chamando a atenção para a vacinação que aconteceria nessa época que foi divulgada do dia 6 ao dia 31 de agosto. Então, é um cartaz bem chamativo, colorido, com letras grandes que chamam a atenção para a vacinação. Na página 56, você vai ver o que é essa definição de textos relacionados à campanha de vacinação. Falar um pouquinho mais sobre isso. Então, as campanhas de vacinação. Quem lembra da vacina se protege da gripe, né? É lógico. Se você se lembrou de se vacinar, você vai se lembrar que vai estar se protegendo da gripe. Então, se você se lembrou é que você não quer ficar o quê? Gripado. Corre lá para o posto e se vacina. Observe outras campanhas em que o personagem Zé Botinho está presente. O que esse personagem tem a ver com o tema da campanha? Tem a ver que ele é o símbolo, né? Das vacinações. Principalmente do órgão público, que é o SUS. Ele sempre traz o Zé Botinho para divulgar a campanha de vacinação, certo? Então, aqui nós temos mais campanhas onde tem o Zé Botinho e a sua família, né? Também outro cartaz, aqui é de 2018, possivelmente esses outros também tem a ver com esse ano, né? Então, os textos de uma campanha de conscientização busca conscientizar o público e esclarecer assuntos que envolvam algum problema, por exemplo, doenças, droga, abandono de animais e etc. Esses textos podem também servir para convencer as pessoas a colaborarem para resolver esses problemas, né? Conscientizar tem tudo a ver com evitar, com encontrar soluções para determinados problemas, né? Então, a campanha pode ter texto como anúncios impressos, que são escritos, propagandas, televisões vivas, que são relacionadas à TV, né? Folhetos, cartazes na rua, entre outros. Então, a campanha de conscientização, ela conscientiza as pessoas para que algumas coisas coisas que poderiam não acontecer, né? De ruim com relação à droga, com relação às doenças, com relação à abandono. Falar em abandono, eu assisti uma reportagem ontem de uma senhora de 60 e poucos anos jogando, jogando gatinhos, filhotes fora. Então, essa senhora de 60 e poucos anos, ela cometeu um ato errado, uma atitude errada. Se você não gosta de animais, você não pode maltratar. Por quê? Porque ele tem uma lei que protege. Então, esses textos de conscientização é justamente para evitar que o pior não acontece. Essa senhora de 60 e poucos anos, ela foi presa, né? Porque ela cometeu um ato errado, uma atitude errada, né? Então, os animais também são protegidos por lei. Talvez se ela tivesse escutado mais televisão, se ela tivesse procurado ler mais com relação a isso, ela poderia ter evitado essa prisão. Porque se ela fosse consciente de que estava fazendo as coisas erradas, ela não faria. Então, a importância de você ler, assistir essas coisas é para evitar que o pior aconteça. Certo? Então, os animais também são protegidos por lei. Essa senhora foi presa. Uma senhora de 60 e poucos anos, talvez ela estivesse no limite dela de problemas, mas não justifica. Se você não gosta, você não altrata, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as sílabas. Nós já estudamos, revimos na semana que antecederam as provas. Nós revimos também atividades até no caderno. Vocês teriam que classificar as palavras. Nós exercitamos também no nosso livro, né? Então, exercitar significa fazer. Então, nós vamos observar aqui algumas palavras com uma sílaba, que são classificadas como monossílabas. Disílabas, duas sílabas. Trissílabas, três sílabas. Polissílabas, quatro ou mais sílabas. Aqui nós temos o exemplo da palavra fim, que tem uma sílaba, só uma única sílaba, né? Então, ela é monossílaba. A palavra é gatos. Gatos tem duas sílabas, portanto, elas são dissílabas. Semana, três sílabas. São trissílabas, né? Brincadeiras, tem quatro sílabas. Lembrando que as palavras polissílabas, elas têm quatro ou mais sílabas. Quando fizemos a leitura dessas palavras, emitimos sons. Com uma sílaba, nós emitimos um som, um único som. Com duas sílabas, nós emitimos dois sons. Nós pronunciamos duas sílabas, né? Quando tem três sílabas, nós emitimos três sons. E quando tem quatro ou mais sílabas, nós pronunciamos quatro sílabas. Ou mais, dependendo da palavra que você for pronunciar. Em caso de brincadeira, só tinha quatro sílabas, né? Certo? Então, vamos lá. As palavras podem ter apenas umas sílabas, como a palavra que... Meu, cão, pão, não, tão, né? Sim. Isso acontece, são chamadas de monossílabas, né? São as palavras monossílabas, porque tem uma única sílaba. Aqui nós temos a palavra mala, boca, mala e boca. Nós emitimos dois sons. Consequentemente, ela tem duas sílabas. E elas são classificadas como palavras de sílabas, certo? São chamadas de trisílabas as palavras que têm três sílabas. São palavras que emitimos três sons. Então, a palavra tomate, tomate, canguru, canguru. Três sílabas, três sons, e são classificadas como palavras trisílabas, né? Quanto ao número de sílabas, elas são trisílabas. Vamos falar agora sobre as palavras com três ou mais sílabas, as chamadas polissílabas. Polissílabas são as palavras com quatro, quatro como abacate, abacate, ou mais sílabas. A arquibancada, a arquibancada tem mais de quatro sílabas, portanto, ela também é polissílaba. E quando nós separamos as sílabas dessas palavras, nós temos que observarmos algumas regras, né? Que devem serem atendidas. Então, vamos ver aqui. Você já percebeu que nem sempre conseguimos escrever palavras inteiras na folha, né? Às vezes, falta um pedacinho para você concluir aquela palavra, porque nós temos que ir para outra linha. Vocês já perceberam isso? Sempre que isso acontece, precisamos utilizar um sinalzinho chamado de hífen. Hífen é justamente esse tracinho aqui que as pessoas dizem, um tracinho, não. Esse tracinho aí, esse, é o hífen, certo? Assim como a adição tem um símbolo, assim como a subtração tem um símbolo, na separação de palavras nós temos aí um símbolo que é o hífen, né? O hífen para separar as palavras em duas partes ou mais. Porque as que têm só uma sílaba não precisam serem separadas, né? Então, quando isso acontece, devemos respeitar as regras da divisão silábica. Então, cada sílaba tem a sua quantidade específica de letras, né? Porque nós sabemos que tem sílabas com três letrinhas, nós sabemos que tem sílabas só com duas, nós sabemos que tem sílabas com quatro letras, como brin, né? B-R-I-N, né? Então, a gente tem que ficar atento à pronúncia para separar corretamente. Aqui vocês vão ver um bilhete que tem logo abaixo da Mariana, certo? Aliás, para a Mariana da Luísa, certo? A Luísa escreveu um bilhete onde ela dizia assim, Mariana, sábado dia 25 de outubro, farei minha festinha de aniversário, conto com você. Então, ela separou aí duas palavrinhas. Ela separou a palavra outubro, como vocês estão vendo aqui, e a palavra festinha. Vocês observaram que a palavra outubro, ela colocou o hífen depois da segunda sílaba do tubro. Só, né? Então, se ela tivesse colocado o hífen aqui, depois do T, essa separação estaria o quê? Errada, porque o U acompanha o T, faz parte da sílaba tu, né? Tu, então ele não pode vir só. Ela tem que vir acompanhada por a outra letrinha que participa, que faz parte daquela sílaba, certo? Então, farei minha festinha, olha aqui, festinha, separou, tinha. Será que o T poderia vir junto aqui do S? Ou será que o S poderia vir junto do T? Não, né, gente? Porque o S, ele não faz parte da sílaba do TI. Ele faz parte da sílaba do FES. Assim como o TI, não tem o S antecedendo o T, porque é só TI, né? TI. Então, as palavras que foram usadas, o hífen, foi na palavra outubro, depois do U, para separar a sílaba, né? E a sílaba FES, que foi separada, porque a linha não daria para formar a palavra por completo. Então, quando você for separar as sílabas, tem que prestar atenção nessa regra, né? De divisão silábica, de divisão de sílaba, para usar a separação corretamente e o hífen corretamente, tá certo? Então, você deve estar se perguntando como saber como que essas palavras foram separadas. De modo geral, separamos a palavra de acordo com as nossas pronúncias, com as sílabas, né? Então, você pronuncia e vai separando corretamente. Tipo, O, hífen, TU, hífen, BRÓ, certo? Então, FES, é, hífen, TI, hífen. São a separação, a maneira correta de você separar as sílabas das duas palavras em destaque. Então, fizemos O, TU, BRÓ e separamos O, hífen, TU, hífen, BRÓ. Do jeito que eu havia falado. Então, fizemos festinha, dizemos festinha, dizemos festinha, falamos festinha. Então, FES, TI, NHA. Então, ao separarmos as letras em sílabas, né? Separar as palavras em sílabas, divisão de sílabas, você pronuncia e separa conforme sua pronúncia, certo? Então, na página 50, na página 50, que está sendo trabalhado também divisão silábica, eu acrescentei também para vocês fazerem aí a classificação, para vocês exercitarem, né? Então, exercitarem o que nós já estamos estudando faz tempo, né? Então, aqui nós temos a palavra APONTADO. Então, ela tem quatro sílabas e nós vamos classificar ela como POLICÍLABA. BRINQUEDÓ. Três sílabas, portanto, ela é trisílaba. Espelho, coberta, trisílabas, porque tem três sílabas. Espelho, trisílabas, três sílabas. Espinho, também trisílaba. PINCEL, tem duas sílabas, portanto, é de sílabas. As palavras POLICÍLABAS têm quatro mais sílabas. Trisílabas, como BRINQUEDO, COBERTA, ESPELHO e ESPINHO, tem três sílabas, portanto, são trisílabas. E a palavra PINCEL, com duas sílabas, é uma palavra classificada como de sílaba, porque tem duas sílabas. E nós vamos aqui concluindo mais uma aula, onde nós apresentamos alguma coisa, onde vocês revisaram outras, na nossa matéria de português. Certo? Da nossa matéria, da nossa disciplina de português. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.